Pode me imitar, meu. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Não, Henrique, você é o mais belo de tudo! Oi, pessoal! Tchau! Deixa a mãe puxar a cadeira aqui. Vai um pouquinho mais, tá? Vomito! Aqui, peraí. Vomito, vomito, vomito. Olha, agora lá? Filho. Que cheio de filho! Mãe! Oi! Oi, pessoal! Brincadeiras à parte. Oi, pessoal! Eu sou a professora Marisa. E eu sou o Henrique. O Henrique é meu ajudante, meu parceiro de gravações, né filho? Espelho? Sim. Hoje vamos deixar uma atividade do espelho. Espelho, espelho. O que a gente pode trabalhar com essa atividade? Espelho! Nós vamos deixar registrados três pontos, que é para trabalhar a identidade da criança. Que é desenhar o espelho. A gente vai fazer uma atividade de desenhar o espelho. É, então nós vamos trabalhar também esquema corporal e facial. O que o Henrique vai fazer? Ficar em pé no espelho e tentar se reconhecer, fazer o seu autorretrato através do espelho. Tá bom, filho? Henrique, primeiro, a mãe quer que você se olhe no espelho. O que que você enxerga quando se olha no espelho? Meus olhos, minha cabeça, meu cabelo, minha sobrancelha, minha boca, meus dentes, meu rosto, minha nariz e meu queixo, meu corpo. O teu corpo? E o pescoço. E além do pescoço, o que mais você tem? As mãos. As mãos, o que mais? As pernas. As pernas. Os pés. Os pés. Esse não precisa comentar. Eu vou começar pequeno. Ó, primeiro, antes de você, antes de você fazer o seu autorretrato, eu quero que você faça uma careta. Uma careta feliz. Isso é careta feliz? Mostra a língua? Faz uma careta de triste, de brabo, de assustado, de que está doente. Que está doente? Que está doente? Que está doente? É, que a mãe repetiu a frase. Que está doente? Está com dor de barriga. Ganhou um chocolate. Agora eu quero que você se desenhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.